A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá na BOSFÊ Agora eu explico Quando aconteceu aqueles horrores na Europa Não? Quando houve tantas maldades Tantos crimes Por motivos políticos E econômicos E por maldade humana mesmo Meu pai estava exatamente no lugar que ele estava Porque ele é o universo Então ele estava exatamente no mesmo lugar que ele estava Quando gritaram crucifica, 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 e quando me executaram por ordem de Pilatos, na cruz a 2.000, ele estava no mesmo lugar, agora ele perguntou onde é que eu estava, então ele responde onde eu estava também, na ocasião que aconteceu tudo isso, eu ainda estava lá para onde eu fui, quando eu fui crucificado, eu disse assim, eu também pensei que tinha meu pai me abandonado, também pensei como meus filhos lá da Europa pensaram, eu também pensei, pai, me abandonaste, aí em seguida, porque a majestade dele, eu não senti mesmo porque meu pai não aceita cuspidas no rosto, nem chicotadas, daí eu, pai, me abandonaste, em seguida eu senti então de novo o conforto da presença dele, e eu disse, então em tuas mãos entraia o meu espírito, então logo, pela data que ele referiu-se, na entrevista ontem, naquela data, naquele período que ele se referiu, eu estava com meu pai, porque meu pai e eu somos uma só coisa, e eu espero que um dia, todos os meus filhos, comigo e meu pai, sejam uma só coisa, que todos voltem, todas as almas, voltem para juntar-se com a grande alma, que é do Supremo Criador do Universo, meu pai, que é também vosso pai, meu Deus, que é vosso Deus, porém, é necessário que conscientizamos que ele é o Senhor, porque todos vós sois filhos de Deus, mas só que tem gente que se ofende quando eu digo que eu sou, eu sou apenas o primogênito de Deus, o primeiro, o primado, o primeiro macaco que veio sem rabo, entende? Então, eu não tenho nenhum privilégio nisso, ao contrário, é bem desconfortável ser o primogênito de Deus, muito desconfortável, já foi há dois mil anos, e agora de novo, claro, que eu encontro tantas torpeiras, tantas criaturas imbeciles em me caminhar sobre a terra, e eu tenho que ficar administrando essas cabeças de camarões, é lógico que é muito desconfortável, mas meu pai bondoso e perfeito que me inspira, ilumina, me conduz, ele me faz de novo, sempre, dizer que na luz dele, que é em mim, continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente e desigualmente, na medida em que se desigualam. Tendo a minha paz, meu filho, agora eu quero só dar essa satisfação, porque como o programa foi ao vivo, lá em Rio de Janeiro, e aí era pelo vivo a base, mas ela era ao vivo, e como ele cortou bruscamente, eu mostrei que eu não fugi da pergunta, e sim que ele não quis escutar o completo, que Deus o ilumine, Ronaldo, parece que é o nome dele verdadeiro, que Deus o ilumine, e deu o dom de compreender o significado de minhas palavras, ironizando, ele disse que eu ando, Joaquim, mas tudo bem, ando, depende da ótica que se olha, tem em todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada que não foram respondidas. A primeira é do Leandro, do Rio de Janeiro. Henri, por que Deus permitiu que a peste negra acontecesse? A Europa inteira foi praticamente dizimada no século XIV por conta dessa peste. Tem algo a ver com o carma? Olha, parece que a pergunta é sobre a Europa, de não mais uma, né? Então, é claro, meus filhos, é muito difícil explicar para aqueles que não têm a mínima iniciação com os mistérios do cosmos. É claro que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, porque como Ele é onipresente, onisciente, onipotente, como Ele vivifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue, é claro que Ele acompanhou tudo. Mas o Senhor é tão perfeito, criou leis tão perfeitas, que Ele não precisa chicotear ninguém. As leis são perfeitas. E quando alguém viola as leis dEle que Ele criou e são eternas, é o Senhor que fica vulnerável à mercê de qualquer tipo de enfermidade. Porque, na verdade, eu vos digo, toda e qualquer enfermidade tem sempre início na enfermidade da alma. Então, essa peste negra, digamos que essa peste era para pegar em uma pessoa só, ou em duas, ou em três, ou em uma dezena, ou em uma cidade só. Só que ela foi se alastrando, porque as pessoas que estavam vulneráveis por motivos carmáticos, não percebiam e não conseguiam se escapar. Quando viam, estavam contaminadas. Eu já estive, como eu sou, eu sou teodidata, não estudei em academia, mas meu pai me obrigou a estudar como teodidata, antropologia, filosofia, história, e constatei que, como é que aconteçam essas coisas, respondendo a pergunta. Então, que aqui mesmo, aqui e agora, aqui no Brasil, aqui em Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, aqui no Brasil, ou em qualquer lugar que estejais, se tiver alguém com alguma pestilência, com alguma doença, como hoje em dia tem uma doença inventada em um laboratório chamado AIDS, que todo lugar, e se cumpre o que eu disse, quando eu voltei, infelizmente, essas coisas estavam acontecendo. Então, se tiveres vulnerável, quando alguém que estiver com qualquer pestilência, por chegar perto de ti, tu não vais ter a proteção para enxergar, para intuir que não deverias te conectar com aquela pessoa. Assim ocorre com as doenças veneras, com tudo. Então, se tu tiveres sempre sintonizado com o pai, orando no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, está em Mateus 6, versículo 6, só tu e ele, o coloque com ele, então ele te inspirará, te iluminará, e não deixará tu colocar a mão, nem leproso, nem nenhum tipo de doença, para ser contagiário. Agora, ao contrário, outra coisa, é bom que todos saibam, já que a ignorância, infelizmente, campeia nas mentes humanas, que a morte não existe. Eu já falei isso há dois mil anos. Todas essas pessoas apenas mudaram de corpo. É como veículos estragados, que têm que abandonar eles para pegar um outro. Por que esse desespero, essa agonia, morreram agora? Ninguém morre. Apenas desencarna. E quem não conhece, como se diz em espanhol, o mais alhado, fica escandalizado. Mas ninguém mora, meus filhos. Apenas desencarnas. E hoje em dia, desencarnar chega a ser uma compensa, um prêmio. Agora, ninguém pode salvar a sua vida, por conta própria, que daí contraem débito carmático ainda maior. Então, cada um tem que esperar a justiça divina se cumprir. Então, eu queria deixar claro, bem claro, sobre isto. que, peste ou não peste, já que ele perguntou se era consequência do carmo, então dá a resposta. Com a explicação devida, é. Eu não posso falar mais, porque tem outras perguntas na filha. E a filha aqui, anda. Bom dia a todos. Sou Cristiano Dória, de Belém do Pará. Senhor Ingrid, na Bíblia está escrito que Lúcifer enganou a terça parte dos anjos do céu. Isso é verdade? Isso são coisas metafóricas. misturadas com lendas, misturadas com... Ninguém enganou ninguém lá no céu. Primeiro que lá em cima, ninguém consegue enganar ninguém, porque lá não é um grande lixão, onde vai qualquer porcaria. O céu é o infinito, é o lugar onde Deus reina absoluto. Então, nenhum lixo vai lá para cima. Inclusive, eu quero aproveitar um encerro, além de responder a pergunta dele, para falar por que se deve orar olhando com os olhos abertos para o infinito. Então, está respondida a pergunta, que ele queria saber se... Então, já deixei claro que tudo isso aí, quando não é metáfora, quando não é fábula, quando não é lenda, é alguma invencionista. Agora, vou explicar por que os donos de Cabresto ensinam os incautos a rezar com os olhos fechados. É raro encontrar alguém que não caiu nessa armadilha. Que os donos de Cabresto precisam que os incautistados olhem com os olhos fechados, sem querer ofender ninguém, mas a verdade é ofendida. A verdade é acima de tudo, avassaladora. Então, com os olhos fechados, meus filhos, porque eles sabem que daí o incautistado continua nas trevas, e não pode conectar-se com o infinito. Eu ensino a orar com os olhos abertos, direcionados para o infinito, no quarto com a porta fechada, como já ensinei no Irlande, Mateus 6, versículo 6. Então, os donos de Cabresto, não importa de que religião, dizem para os filhos de Deus que tem que fechar os olhos. E eu já vi quantos que eu tenho que ensinar tudo de novo. Na hora de ir a uma benção, fecha os olhos. Fica nas trevas. Então, tem que abrir os olhos e olhar em direção ao infinito na hora de orar, para haver a conexão entre tu, meu filho que me ouves, e Deus. Se tu fecha os olhos, preste atenção no que acontece. O que tu vê? Treva. E teus olhos são a janela do teu espírito. Tu abre elas bem abertas na hora de orar. Se possível, se tiver no teu quarto, a porta fechada, tu ajoelha, depois tem que fechar a porta. Não vem nenhum cachorro, nem uma visita. Atrapalhar. Esse momento sublime. Esse momento de estabelecer a simbiose com o Supremo Criador. Meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Se assim eu vos conscientizar. Então, veja bem. Ora para o Pai com a porta fechada com os olhos infinitos. Aí tu estabelece a simbiose. Não importa onde estejas. Porque ele é onipresente, mas tem que orar em direção onde ele reina absoluto. E estabelece a simbiose. Não raro sentirá das mãos o formigamento da energia que dele emana. Não raro. Aqueles que estão chegando agora, que ainda não sabem como orar, então mais uma vez vão ensinar a orar ao novo Pai Nosso. Então, preste bem atenção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me do céu, ilumina-me. Para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te. Hoje sempre, o Pai, assim, minhas filhas, deveis orar, com as mãos assim, os olhos abertos, em direção infinita. Se tiver um telhado em cima da tua cabeça, se tiver qualquer coisa, como é óbvio, que se tiver no teu quarto tem um forro, tu tens que conseguir, com os olhos abertos, transcender aquilo. Se tu abrir os olhos, na hora que tu conseguir transcender, tu atingirás o infinito. Mas, na hora que tu te ajoelhar dentro do teu Pai, Senhor e Deus, e mesmo que tu não consigas ver o infinito, tu transcende sim para o infinito, porque o Senhor é acima de qualquer pedra, de qualquer forro, de qualquer coisa. Ele é onipresente. Então, não precisa dizer mais nada. Tenha toda a minha paz. Se não fosse que a fila ande, tem bastante coisa aí para responder, eu até ia me alongar. Até. Hélio, de Curitiba. Bom dia, Ingrid. Quando uma pessoa A sonha com uma pessoa B, a pessoa B também sonha com a pessoa A ao mesmo tempo? É, quando a pessoa A sonha com a pessoa B, a D, se por acaso existe qualquer conexão no neurosistema, se a, digamos que a glândula pineal da pessoa A e a D estiver conectada por alguma razão, então existe uma grande possibilidade de haver essa conexão na saída, porque o sonho nessa hora, então, se for assim, é que os dois espíritos se encontraram. Claro, às vezes pode-se pensar que aquela pessoa D está querendo te dar uma chibatar, uma facara, ou coisa assim, mas também não pode interpretar nunca nada disso, de sonho ao pé da lei. Tem que orar ao Senhor, pedir a Ele que lhe dê o dom de compreender o significado do teu sonho, mas não ficar por aí desesperado, com medo também, né? Tem que confiar no Senhor, acima de tudo, sempre confiar no Senhor. Sempre tendo consciência que Ele é o homem presente, que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Tu confiando nEle, tu não precisa de nada. E aqueles que são humildes diante do Senhor, meu Pai, que são reverentes com Ele, não precisam se humilhar diante de nenhum terráqueo. Tenho dito. Tiago Zanotti, de Joinville. As pessoas vivem em busca do sobrenatural. O que o Senhor pensa sobre as pessoas que seguem João de Deus? E o que pensa sobre João de Deus? Mestre, obrigado por me responder minhas perguntas, assistir todos os vídeos, li seus livros e perguntas na net. E são esclarecedores. Parabéns a todos. Ele quer fazer uma pergunta, então eu vou explicar o seguinte, que quem busca, eu já disse há dois milagros, quem busca, encontra. Quem bate, é briciado. Então, se tu buscas, tu vai encontrar. Só que, às vezes, no caminho para encontrar, porque eu também disse há dois milagros, ninguém é obrigado a crer. Eu disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Então, veja a melhor coisa. Mas, quando eu disse isso, tem muita gente que achou que eu era roubado. Mas, precisamente, eu disse, eu sou a luz do mundo. A verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Então, a impressão que eu estava querendo reivindicar, para mim, o contato com Deus. Mas, eu sou o mesmo que disse, olha no teu quarto, com a porta fechada, com o teu Pai. Ensinei a orar, Pai nosso, e tudo. Então, eu estava querendo dizer com isso, quando disse que eu sou o caminho, é porque eu sou o único, o primogênio de Deus, o primeiro primato, o primeiro macaco que veio sem rabo, é escandaloso, né? Tem ninguém que até processa por dizer que ele é um macaco. Pois eu sou o macaco, o primeiro que veio sem rabo. Albino, mas macaco. Parece meio albino, né? Mas, então, começou o primeiro, só eu conheço. Por isso que eu disse, eu sou o caminho. Só eu conheço como se conectar com o Pai. É isso que eu quis dizer. Ninguém é obrigado a crer. Então, os caminhos são assim. Tu faz, pode passar pelos joãos de Deus da vida, pelas joanas de Deus, pelos teatrólogos, por toda essa gente que faz de conta que... E vai. E que pelo fenômeno da massificação, muitas vezes consegue produzir os sinais que eu enunciei a dois mil anos. É porque aí está. Ah, mas fulano faz sinais. Justamente eu disse a dois mil anos. Orai e vigiai que ninguém nos engane. Porque muitos viraram nomes. Foram prodígios. Enganaram muitos. Até os eleitos se possíveis fossem. Eu disse em Mateus 24, versículo 5 e 24. Então, eles fazem sinais. Os sinais estão aí. Por quê? Porque a produção da massificação, aí tu cura de uma coisa aqui, e depois quando tu tens aumento do teu débito carmático lá na frente, que surge a revenda em outro lugar, que tu fosse enganado. Aí, fica por isso mesmo. Ninguém é obrigado a perguntar o que eu estou falando. Estou respondendo a pergunta. Eu vejo teatralmente o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, por exemplo, lá na Filipina, já vi tantas coisas. E depois, quando chega a hora, nós vamos ver, acontecem também as desgraças, em consequência de seguir o falso profeta. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Meu pai disse que qualquer ser que ousar personificar o filho dele tem fim trágico. E até agora eu vi todos os que ousaram dizer que eram eu, e os que ainda não... Por isso que dizem mais discretamente. Tem uns que dizem assim, obrigado pela presença, Jesus. Ó, está querendo usar o meu nome obsoleto, né? Para fazer de conta que Jesus estava nele. E os kardecistas, que são bem intencionados, o público, o povo kardecista, são pessoas bem intencionadas. Mas os donos do cabresto kardecista, eles insistem em dizer, por ignorância e por maldade, que o espírito evoluído não bota na terra. Né? Então, com isso, mas gostam de usar o meu nome, Jesus para... O meu nome é antigo obsoleto, mas na hora do vamos ver, não, não bota na terra. Por quê? Porque incorporam os médiuns deles. É lógico, se disser que eu voltei na terra, não pode ser que eu estou incorporando os médiuns deles. Entenderam, meus filhos, por que que eu disse que o espírito evoluído não volta na terra? Outra coisa que eu queria aproveitar o ensino, já que estou falando destas coisas, que tem muitas pessoas que dizem assim, já encontrei nas praças públicas, nas televisões, onde estive, que Cristo, quando vieram a vir nas nuvens, né? Eu queria que vocês soubessem, meus filhos, aqueles que me ouvem, e que raciocinam, que caminham ereto e raciocinam, que esse Cristo folclórico, alado, nunca existiu, um Cristo alado, um Cristo alado, folclórico, porque é alado. Meu pai me fez como eu sou, mandou eu voltar aqui, assim como eu sou, e eu nunca posso voltar de carne e osso, alado do céu, porque eu só fui espírito por meu pai, que eu disse na hora da glorificação, pai, em tuas mãos, entra em meu espírito, quer dizer, meu corpo foi para a mãe terra, agora já estão achando até os ossos, por aí, né? Lá nas aquelas paragens, e o meu espírito foi para o pai, então não carecia voltar com o corpo alado do céu, né? Porque eu voltei em espírito e em verdade, e em verdade eu vos digo, eu que vos falo, eu sou espírito e não carne. Esse corpo que eu uso aqui, que meu pai me devolveu, é apenas o instrumento que eu uso para caminhar sobre a terra, percorrer toda a América Latina, toda a Europa, boa parte da Europa, usar nesse corpo, para poder me ver, como eu cumpri rigorosamente o que eu prometi a 20 mil anos, eu disse que voltarei como estou, inclusive até minhas indumentárias, que aos olhos dos modistas contemporâneos, é de modê, para mim não é, porque eu não me curvo as modas, meus filhos, meus filhos, eu obedeço ao meu pai, e ele disse que eu tinha que reaprenditar-me perante a humanidade, com a mesma indumentária de outrora, incluindo a coroa que meus inimigos colocaram sobre mim, pensando em me humilhar, mas como a magistrada, meu pai, é superior, ninguém pode humilhar, ele disse, usa agora, para que eles te transformarem, do rei dos reis, disse o senhor, o rei dos reis é meu pai, mas na cabeça deles, naquele momento, eles se ajoelhavam, debochando, sai meu rei dos judeus, pois é, aí meu pai disse que até a coroa, satirizando eles, que eu tinha que assumir, que depois, mais tarde, ele mandou remover os espinhos, e pintar de branco, para mostrar que eu sou emissário da paz, enquanto que esses que conspiram contra mim, falam contra mim, são os emissários da guerra, têm toda a minha paz, Flávio de Lobato, Paraná, Henrique Cristo, você na sua jornada terrena desse tempo, já se encontrou com o espírito de Isaac, de Salomão, e de Paulo de Tarso, e também poderia dizer, se são o mesmo espírito, que reencarnou com esses nomes, além de outras encarnações também, e se não se encontrou com nenhum deles, sabe dizer, se estão encarnados atualmente? Ah, isso eu posso responder, e não vou dizer com os quais encontrei, porque moraria muito, mas posso dizer que eu disse há dois mil anos, que quando eu voltasse aqui, todos estariam aqui de volta, até aqueles que gritaram, crucifica, crucifica, até aqueles que me odiaram, que blasfemaram, estão de volta, e tanto é que, incorporado em outros corpos, estão continuando blasfemando, xingando, você fará palavras impronunciáveis, contra o Filho de Deus, contra o Filho de Deus, agora, eu, não vou agora, não vai dar tempo ainda, para eu dizer, mas este, para dizer, só para compreenderem, quem quiser compreender, ninguém é obrigado a crer, que o Pedro reencarnou, com a missão, de ajudar-me na fundação da igreja, para não dar aquelas palavras, que eu disse, Pedro traz peso, sobre esta pedra, ele reencarnou, e Deus fez, com que ele continuasse, um morão, como ele era, mas só que, fez ele, tornar-se advogado, juiz de direito, delegado de polícia, para quando, quando ele me encontrou, já tinha uma vasta experiência, nesse assunto, e foi junto comigo, o fundador da SOS, que é, a formalização do reino de Deus, sobre a terra, o nome dele, não é estatuto da SOS, que ele era o Simão Pedro, mas o nome civil dele, nesta encarnação, era Edson Centanini, que Deus, eu tenho 60 pá, chegou a hora, Deus já partiu, e em 2005, então, o que eu tinha que falar, sobre isso, já falei, tenho toda a minha parte. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos pessoal, e a próxima pergunta, é da Eloísa, de Curitiba, pai, tenho muitas dúvidas, mas a primordial, é sobre minha escolha, de curso na faculdade, escolhi fazer direito, pois me identifico, bastante, gostaria de saber, o que o senhor acha, do curso, e das profissões, de advogado, promotor e juiz, o que o senhor, me aconselha, nessa carreira? Bom, minha filha, se já optasse, já escolhesse, só me resta pedir, ao pai, que te ilumine, que conceda, a graça, de ser vitoriosa, e quanto a profissão, de delegado, de juiz, e de advogado, enfim, é uma profissão muito interessante, muito, só que, como eu, também deve saber, deve ter consciência, que se tem vocação, para ser, do serviço público, maiormente, na área de segurança, deve também ter uma proteção especial de Deus, não que tu te mantenha, orando no quarto, com a porta fechada, para se proteger, quando assumires, daqui a alguns anos, uma função desta, porque essa é uma profissão de risco, não é? Mas que, com a benção de Deus, minha filha, em qualquer profissão, pode estudar bem, não sei, ultimamente, tenho vários filhos e filhas, estudando direito, tem um lá em Belém do Vorá, que acabou de, receber a inscrição da UAP, e outros, que estão aqui, outra coisa, é interessante, para ciências jurídicas, estudar ciências jurídicas, é fascinante, você pode, é conseguir, descobrir, certas coisas, que, nas outras, atividades acadêmicas, não entram, mas, tem que ser, outra coisa, se não vai, se vai estudar direito, só pensando em salário, sim, provavelmente, que nem consiga, se inscrever na ordem, tem que estudar direito, com sentido de vontade, que quer ser, deveras, uma defensora do direito, mesmo nos tempos atuais, né, e daí dá tudo certo, e lembrando também, para ser juíza, hoje em dia, tu tem que passar por um bom período, de militante, passando pela UAB, essa coisa toda, de acordo com as, regras vigentes, na atual conjuntura, tem todas, a minha paz. Heraldo Fávero, de Cuiabá, primeira dúvida, pessoas que te caluniaram, publicamente, como o Padre Quevedo, estarão vivas, no dia do Senhor? ele não vai ter tempo, né, porque ele está lá, na estação de passamento, aguardando uma autorização, né, mas, tem uns que vão optar, que vão estar, né, então, tem uns que vão, e outros não, que a morte não existe, quando eu falo em estação de passamento, é que, quando a pessoa está, precisando se livrar daquele corpo, já, muito doido, tem que ficar acordando, porque não é assim não, também, os apressadinhos, se suicidam, e depois vê que não conseguem, se não conseguiram, mesmo suicidando-se, descartar, do embrólio, da confusão, karmática, da dívida karmática, então, a ideia é muito engana, é um equívoco, quando a pessoa diz assim, eu vou me suicidar, daí eu fico, saia desta situação, não, não é bem assim, então, agora, quanto, os que conspiraram contra mim, nesta encarnação, tem, se eu olhar, se eu fosse escrever, sempre até disse para um discípulo, discípulo, não tenho tempo, mas se fosse para, colocar no gravador, todos que, todos que já foram, corrigidos, pela Mãe Natureza, dá para escrever um grosso livro, intitulado, o livro dos caídos, que tantos que tem, que passaram, que eu vi depois, como uma espécie de, é como se eu estivesse sentado, na beira do rio, e vendo os cadáveres passando, é um verdadeiro desfile, que eu vejo, recebo notícias, e eu fico, ainda encomendo a arma, e não peço ao pai, assim, ó, 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 bondade do pai misericordioso, conceda, e a paz, que ele consiga encontrar a paz, eu penso isto, porque, afinal de contas, querendo ou não, gostando ou não, como eu já disse anteriormente, e sempre, digo, todo o final do programa, que na luz do meu pai, em que eu continuo amando, todas as criaturas, que se movem em toda a terra, então, é isso, mas não se preocupe, meu filho de Cuiabá, não se preocupe, com o que eles vão pensar, não pense, tu, em cuidado da tua alma, ore o pai, no corpo a porta fechada, como eu disse em Mateus 6, versículo 6, e tu estás em paz, tua alma está de salva, o restante, o Senhor se encarrega, o Senhor, que me refira, é meu pai, o Supremo Criador, e ele tem uma segunda dúvida, ah, é, qual é? o que vai acontecer com o dedo do Quevedo? O Quevedo já usou, indevidamente, a vida torre dele, agora, isso aí, também já é uma piada, ele mostrou, o dedo dele serviu, para ele mostrar, em público, a insanidade dele, a incoerência dele, a incapacidade de enfrentar, de frente a frente, quando ele disse, que se eu fosse Cristo, eu tinha que quebrar o dedo, ele disse, eu não vim aqui para destruir ninguém, e outra vez, também mentiroso, ele pegou o público, eu vou levantar uma mentira dele, entre as inúmeras, que eu não queria falar dele, mas já me perguntaram, que eu tenho uma enorme fazenda, no Paraná, eu não possuo bens em lugar nenhum, não tenho fazenda, a polícia federal, reinvestigou o meu passado, e sabe o meu presente, porque eu vivo em vida pública, entende, ela, estarecida, constatou, que eu não possuo bens materiais, é, aqui a sede do reino de Deus, formalizada pela SOS, no estatuto, está bem claro, que eu não possuo nada, entende, e eu dedico, minha vida ao meu pai, então, olha mais uma mentira, que é fácil de desmascarar, eu desafio, qualquer jornalista, que esteja me ouvindo, por exemplo, que vá pesquisar, fale com ele, por exemplo, onde é que é essa fazenda, vá lá, entrevista, o dono da fazenda, vê se algum dia, eu fui lá, se algum dia, não existe, eu me admiro muito, como é que uma pessoa, depois de certa idade, continua mentindo para o povo, devia lhe preparar, separar, entrar no barco, quando for permitido, entendeu, o barco que atravessa o Rio da Morte, tem toda a minha paz, meus filhos. Meu nome é Gero Nilson, moro em São Paulo, olá senhor Henrique, antes de tudo, quero parabenizá-lo pelo programa, e dizer que não perco o sábado, minha pergunta é, eu tenho muita fé em Jesus Cristo, oro todos os dias para ele, e creio plenamente nas suas palavras, o senhor diz que é ele, não acredito, mas também não duvido, mas minha pergunta é, o senhor como Jesus, ouve minhas preces? Que interessante a pergunta, é longa, mas interessante, primeiro que já, desde que ele escuta o meu programa, sempre escuta que no início eu explico, que Jesus é meu nome obsoleto, meu nome é antigo, que hoje é obsoleto, até nome de cachorro, então meu pai mandou com nome novo, que custou o preço do sangue na cruz, para distinguir-me do que dizem de Jesus, veja bem, que Jesus hoje em dia tem, tem todo tipo de bandido com o nome de Jesus, tem bandido, tem gigoló, com o nome de Jesus, então eu queria deixar claro, meu filho, que meu nome é Henrique, Todas as pessoas que oram para Jesus, mas que nunca viram falar de mim, que nunca viram meu rosto, nunca me ouviram, elas conseguem, através dessa antiga senha, acercar-se do infinito, agora aqueles que rezam para Jesus, depois que já viram meu rosto, já ouviram minha voz, que eu disse que pela minha voz, os meus não me reconheceriam, e ainda continuam rezando por um nome obsoleto, então a pergunta que eu vou deixar no ar, porque eu sou judeu, para ele, para ti, para quem me ouve, tá, então tu reza para Jesus, então quer dizer, tu não desconfia não, que está direcionando tua oração, para todos os Jesus que existem na terra, e até para o cachorro, com o nome de Jesus, pense bem, então tu reza, para o pai, outra coisa, eu não mandei eles, não mandei nada para mim, mandei ele dar para o pai, entrando no teu quarto, fechado a porta, ora o teu pai celeste, em segredo é o meu que se passa e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, eu martelo sempre, sabe por quê? Porque todos aqueles que se dizem cristãos, que na verdade, qualquer um que se diz cristão, e não aprendeu a orar no quarto, a porta fechada, como eu ensinei, e precisa ir rezar, esses são os que eu qualifico de evangelho, porque eles estão com o cabresto, na mão do falso profeta, porque o falso profeta, que nega o que eu ensinei, ele é que não concorda, ele só fica obedecendo o que Paulo falou, se esquece do que eu ensinei, e esconde o que eu ensinei, se qualquer desafio, qualquer dono de capricho, vê se ele vai ter coragem de dizer para a ovelha, olha, tu não precisa mais vir aqui, tu rezar no teu quarto, com a porta fechada, como Jesus ensinou, Mateus 6, aí eles ficam sem mercadoria, o palcão com o bercel deles fica vazio, então eles são obrigados a dizer, para vir na igreja, congregar, etc, 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 eu, em verdade, vos digo, por ordem do meu pai, estabeleci na terra, dia 28 de fevereiro, o reino dele, primeiro, foi instituído em Belém do Pará, aí meu pai determinou, que eu fosse para Curitiba, para lá, juridicamente, formalizado, e no próprio estatuto, está escrito, desde 82, que depois, eu tinha que transferir a sede do reino dele, para Nova Jerusalém, está lá no estatuto, desde 82, quem quiser pode solicitar, um extrato para ver, saiu o diário oficial, com grandes dificuldades, mas foi feito, e daí agora, já fizemos uma reforma estatutária, para se adaptar, a realidade, que estamos aqui na Nova Jerusalém, então, quer dizer, aqui é o reino de Deus, então, quem quiser, rezar, para o meu pai, não precisa, e nem tem por que usar o meu nome não, não tem, não precisa, para quê? Eu disse, para orar no quarto, para o pai, diretamente, ora, se tu pode falar com ele diretamente, que eu disse, que você pode falar com ele diretamente, porque você vai falar através de um pastor, de um padrão, se não, o que? Vai, no teu quarto, fecha, faça uma experiência agora, mesmo que eu terminar o programa, vai lá, fecha a porta do teu quarto, vai, te ajoelho diante dele, e olha, faz assim, Kami, melhor, vou acalmá-lo com isso, dá a impressão, que isso aqui é uma, 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 uma missa, sei lá, não, eu estou falando, estou respondendo perguntas, e agora eu vou dar o exemplo, como é a melhor forma de orar ao pai, no quarto, com a porta fechada, quer ver? se pega, se ajoelha, não tem que olhar para nada, eu vou olhar aqui para cima, isso aqui, o trono, para mim, aparece, ó pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita, rogontalha, assim na terra como no céu, me laças te dou, pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó pai, pronto, meus filhos, que a paz seja com todos, a minha oração, bem mais comprida, eu orei no, o Pai Nosso, para que quem quiser, seguir o exemplo, que é para orar, eu aqui orei, perante meus discípulos, da assessoria, até visitantes, porque, eu estou dando, um ensinamento, mas claro, que eu invoquei o pai, o livro infinito, e assim, eu queria que vocês, soubessem, que assim, é claro, que eu oro todo dia, várias vezes, mas lá, não me intimidaram, onde eu descanso, mas também, quando não tem lugar, para orar, que eu estou em trânsito, aí eu faço uma curta oração, mesmo, discretamente, porque eu não sou, tanto de entrar no avião, e não fazer uma oração, para o meu pai, para ele inspirar o piloto, etc, etc, e nem tampouco, se eu vou viajar, por terra, ele invoca o meu pai, para ter, para poder dormir, durante o viagem, sem preocupação, então, meus filhos, é assim, respondendo a pergunta dele, que ele deve, sempre, quem quiser, ter contato com o pai, bondoso e perfeito, o pai eterno, não precisa citar meu nome, nada, basta, está vendo, não estou mandando adorar meu nome, mas também, não preciso citar o nome de Jesus, porque daí, as energias da oração dele, vai para, para vários cantos da terra, faça uma pesquisa, quantos Jesus tem na lista telefônica, não precisa muito, aí tu vai ver, para quanta gente, tu vai enviando, tuas energias, tuas súplicas, que elas não tem poder, nenhum, para te dar devolução, então, por isso, sabendo disso, é que eu disse, para orar no quarto, com a porta fechada, para o pai, diretamente, e agora, hoje mesmo, vem a calhar, que eu nem sabia, Deus, esse muito, eu não sabia, essa pergunta, que daí, porque ela não me passa, as perguntas, ela vai receber, e não vai me mandar, não fez uma coisa, que hoje, eu mesmo, estava falando, que tem que orar, com os olhos, abertos, em direção ao infinito, que eu, estou cansado, já, 43 anos, 44 anos, de vida pública, faz mais de 30, que eu digo, quem sou, estou cansado, de ensinar, cansado, por isso, que eu estou falando, agora, aqui direto, que tem que abrir, os olhos, meu filho, abre os teus olhos, dá uma hora de orar, e a hora que vem pedir, a benção também, eu vou dar a mão na cabeça, e fica os olhos fechados, meu filho, abre, só não vejo, que os olhos são a janela, e o Espírito, meu filho, abre os teus olhos, para te conectar, com o pai, além, além do que eu disse, a dois mil anos, quem me vê, vê meu pai, então, se tu, a hora, ver, e se ver a benção, com os olhos, a ver, pode ver o mistério dele em mim, e, quando eu disse, quem me vê, vê meu pai, ninguém perguntou para mim, se quem vê, o Pedro, o Joaquim, o Manuel, vê meu pai também, porque se perguntassem, como eu sou sincero, eu tinha que dizer, que como meu pai, é onipresente, estaria, vezes sim, mais um filho, mais um Espírito, sem ele, porque ninguém, vive na terra, nem se move, sem ser animado, pelo sobro divino, porque isso que eu digo, que meu pai, é onipresente, onisciente, e onipotente, como onipresente, e insisto de novo, ele vivifica, cada célula de vosso corpo, e cada partícula, de vosso sangue, tem toda a minha paz, Rafael Araújo, de Guarulhos, São Paulo, Olá, Inri, ser preguiçoso, pode gerar, algum tipo de carma? Por exemplo, se uma pessoa, é tão preguiçosa, que quer apenas, ficar sossegado, no seu canto, sem brigas, invejas, apenas quer paz, mas ao mesmo tempo, não se preocupa, com trabalhos, grandes responsabilidades, etc, e apenas, deixando a vida levar, nesse caso, essa pessoa, está mais perto, da evolução final, ou não? É um problema único, do preguiçoso, filhinho, o único problema, do preguiçoso, que se ele exercer, esse ócio dele, logo, logo, a miséria o alcança, porque o preguiçoso, daí anda lentamente, a miséria o alcança, metaforicamente falando, então, não pode-se dar o luxo, sim, de descansar, a noite, e até de dia, vez ou, mas o ócio, faz muito mal, para a saúde, meu filho, esse é o problema, mas, cada um pode fazer o que quiser, se tu tens preguiça, de fazer alguma coisa, com saúde, e tudo, aí, a lei, manda, que tu perdas a saúde, para fazer justo, o que tu gostas, que é ficar em uma cama, dependendo, da atenção de todos, entende? Vem lá, para aí, para testar também, quantos gostam de ti mesmo, sendo preguiçoso, para não confundir preguiça, com indisposição, que às vezes, uma pessoa pode estar indisposta, de fazer uma coisa, hoje ou amanhã, mas depois, ela vai com tudo, aí não é preguiça, é indisposição, indisposição física, agora, preguiçoso, o maior castigo do preguiçoso, é que a miséria, o acompanha, e muitas vezes, até se aposta dele, entende? Aí sim, aí faz jus, o privilégio, de ser preguiçoso, que daí a preguiça dele vai tomando, quando ele mora, ele consegue, o troféu do preguiçoso, que é, uma sepultura, com, mas não vai esperar que lá esteja escrito assim, aqui jaz o nobre preguiçoso, não, mas está o teu nome só, entende? Ninguém vai botar aqui jaz o nobre, o magnífico, o útil preguiçoso, então, quero deixar bem claro, que tem gente que pensa, às vezes a pergunta é assim também, que quando uma pessoa, quando um filósofo, por exemplo, está meditando, está buscando explicações, como no tempo de Sócrates, Sócrates, Anastimandro, etc, etc, ele não está preguiçoso, ele está trabalhando com a mente, mas depois que ele recebe o resultado, ele começa a trabalhar com a boca, com o Espírito, começa a ensinar as pessoas a viver, isso para aqueles que nasceram com esse dom, que Deus designou na Terra, para ser educador, para ensinar uma continuidade da filosofia de vida, de uma vida, porque tem tantos povos, tantas nações, tantas gentes com culturas diferentes, e em cada lugar tem que ter sim alguém, que tem, enxerga um pouquinho mais, que Deus dá esse dom, e daí é claro, como é que uma pessoa pode, se ela tem uma missão, para conduzir espíritos, ficar, eu disse a Brindale, ninguém serve dois senhores, então ele tem só um cérebro, não pode ao mesmo tempo ficar esquentando a cabeça, construir, pensar como ajudar o seu semelhante, numa luta, contra alguma dificuldade social, etc. Então, o resultado que o Greg medita. Jessimiel, de Paulista, Pernambuco, O Senhor acreditando ser o Filho de Deus, o Senhor irá voltar arrebatado aos céus, ou irá desencarnar? Bom, primeiro que eu não acredito ser o Filho de Deus, inclusive, quero deixar isso bem claro para todos os que me ouvem, Deus me deu consciência da minha identidade, como falei, ainda pouco de ser o primogênito, o primeiro, o primata que veio, o primeiro macaco que veio, não é uma questão de status, de acreditar, não, eu não creio, eu não creio em Deus, não, eu sei que Deus existe, daí eu creio nas ordens que Ele me dá, porque eu sei que Ele é o Senhor, o Poderoso, o Incriado, o Eterno, o Infinito, então eu não creio que Ele existe, eu sei que Ele existe, porque eu fui ateu até 1979, e lá em San Diego do Chile, se revelou para mim, então tá, então muito bem, então eu não creio, e sim sei que Ele é, tá, volta a pergunta, como é que era mesmo? O Senhor acreditando ser o Filho de Deus, o Senhor irá voltar arrebatado aos céus, ou irá desencarnar? De novo, olha, olha o equívoco, de interpretação etimológica, preste bem atenção, vou ser arrebatado para o céu, ou vou desencarnar? Ora, meus filhos, aí entra a doutrina do Paulo, quero também dizer já em seguida, o segredo de Paulo, então em seguida, se me lembrar, então daí vejo uma coisa, arrebatado para o céu, quer dizer que, vem lá um sujeito alado, vem em pé e me arrebata para o céu? Ora, eu quando chegar a minha hora, quando eu tiver cumprido a minha missão aqui na Terra, nesta encarnação, como está previsto em Apocalipse 1, versículo 14, já estarei com o cabelo branco da corta neve, quando chegar a hora de partir para o Pai, é claro que eu vou devolver a minha mãe Terra o que é dela, como fiz a dois vinagos, a minha mãe Terra, eu estou aguardando, todos deveriam aguardar, momento sublime, da renovação, porque a vossa mãe Terra vos espera, pacientemente, os filhos queridos, para o reencontro, da renovação, pensai nisso, elas estão esperando, ninguém pense que vai levar o corpo lá para cima, não, e eu vou desencarnar, e vou voltar, meu corpo vai ser devolvido para a minha mãe Terra, espera-me pacientemente, ela não tem pressa, e eu que vos falo, sou espírito, então vou para o céu, mas não vou ser arrebatado, eu vou ser enviado para as origens, entendeu? Agora, quando eu falo a esse termo de arrebatação, assim, é muito próprio dos que seguiram Paulo, o que segue, não é assim? Então, daí, arrebatamento, olha só, que constante engordo, que ele plantou na cabeça do povo, então, para mostrar a mentira, desse termo, arrebatamento, que ele pregou, eu cito três passagens, do que ele escreveu na Terra, 1 Coríntios 15, versículo 9, quando ele disse que, ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus, se ele mesmo disse que não é digno, se um criminoso confessa, diz, eu sou um criminoso, eu não sou digno, só quem é incauto, que vai crer, e põe isso nisso, então, assim, eu não sou digno de ser apóstolo, porque, chamado apóstolo, porque eu perseguei a igreja de Deus, muito bem, esse é um motivo momento de lucidez desse, 1 Coríntios 15, versículo 9, segundo momento de lucidez, que também tem um momento que a pessoa, brincar, falar, pelo menos com a verdade, senão ela acaba, ficando doente, segundo foi quando ele disse assim, em Galáxias 1, versículo 14, 14, que, mesmo que me esse um anjo do céu, apresenta, capítulo 1, versículo 7, então, Galáxias, capítulo 1, versículo 7, porque eu também não tenho um, um calendário, aliás, um computador na minha cabeça, para gravar todos, Jesus, ele me ajuda, para isso, todos que vêm comigo, leiam a Bíblia, então, aí, vamos lá, 7, capítulo 1, versículo 7 de Gálatas, ele diz assim, mesmo que venha um anjo do céu, vou-se apresentar, um outro evangelho, do que, diferente do de Cristo, que seja anatema, bom, então, muito bem, ali, de novo, ele tem um momento, um furtivo momento, de lucidez, agora, para fechar com chave de ouro, a comprovação, de que ele era um mentiroso, é a hora que ele confessa, que pouca gente sabe disso, vamos lá na Bíblia, quem tem Bíblia, quem não tem, hoje em dia, tem Bíblia eletrônica, viu, eletrônica, pode lá procurar, agora em mesmo, daqui a pouco, quando ele não procura, Romanos 3, versículo 7, não é verdade? 7, não é? Isso. Hã? 7. Daí ele diz assim, se com as minhas mentiras, eu glorifico a Deus, porque me molestais, ou porque me acusais, quer dizer, quando ele confessa, que ele é um mentiroso, está lá, e para quem quiser ler, eu sei que a maioria do meu agora, que ainda não ouviu, pensa, não pode, você vai lá cumprir? Pode cumprir, entende? Assim como também, poucas pessoas sabem, que Maria mandou me prender, há dois mil anos, pensando, alô, pode ler na Bíblia, está tudo lá. Bom, então, muita gente passa, aí é que está, por que eu digo para realizar no quarto, com a porta fechada? Tu reza em casa, lê a Bíblia em casa, sem nenhum urubô, nenhum predador, querer te atormentar, te induzir a ler do jeito dele. Lê com a inspiração de Deus, tá? Bom, então, está aí, fechou. Paulo, arrebatamento, está aí, Valeu, não perdoa. Ah, benção. Ah, esse cuco saiu voando daqui, né? Daí, agora eu, ainda bem que a minha assessora, a minha discípula, apresentando, diz o que está na hora. Exato. Inclusive, é necessário, fechar, que tem gente já pensando em comer agora, em casa, nas casas, e também porque nós temos um encontro marcado na graça do Pai Celeste, no próximo sábado, às 11 da manhã. Mas antes, pedir ao Senhor a bênção, sem me cansar, reitero uma vez mais, que na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Se alguém me reclamar lá em casa, na sua casa, lá onde estiver, pô, já falou isso duas vezes, é porque eu tenho meio de saber quantas pessoas que vêm assistir o programa depois, na última hora, 10 minutos depois, 15, e daí não escutou o que eu falei antes. Então, algumas coisas, meu Pai disse, sou obrigado a repetir sim, e que os filhos dele compreenderão o porquê, e vamos adiantar. Agora, vou pedir ao Pai a bênção, que os filhos, integrando a contraria dos beneméritos, estejam conscientes, e os que estão chegando agora, com as mãos assim, os olhos abertos, recebem a bênção do Pai. O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, para tu sempre, ó Pai, que é paz, ser com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, as perguntas que não foram respondidas hoje, serão respondidas sábado que vem, logo no início do programa. Uma excelente semana para vocês, e até sábado. e até sábado. Obrigado. e até sábado.